Que bem aqui é o Balvinho e aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio do nosso Aranhinho se preferiu. Amiguinhos, decidi trazer mais sim, decidi trazer mais missões secundárias porque o vosso vídeo é que foi tão louco no último vídeo que eu trouxe missões secundárias e vocês disseram que o Rico traz, queremos ver mais. Pá, eu trarei com todo prazer porque o jogo é divertido nas missões secundárias. Bom, bora, vamos continuar, entretanto, hoje no canal FIFA, dois episódios, Forza em 4K, Forza Horizon, o jogo final, pode ser que eu vou ficar a bater em mãos. Bom, e nós vamos continuar, vamos apanhar já aqui a nossa gatinha, a Black Cat aqui deste lado. Bora, vamos apanhar já aqui a nossa gatinha, que também não devemos estar muito longe de finalizar a cena da gata, né amiguinhos, da Black Cat, devemos estar quase no fim, né. Bora, isso. Bora, isso. Bora. Felicia! Bora, onde é que será que ela estás, é? Será que ela deste... Ui, já acertaste a primeira? Onde é que ela está? Ah, estás aqui, sua maldita! Ah, acho que o Lansom Pinky vive aqui, assaltar um cantor country. Zé, ela assalta tudo, meu, esta maldita! Estou mais próximo dela, mais um local deve chegar. É. Mais um local? O que é que vocês acham da gente ir fazer já? É que desbloqueamos um fato especial dela? Será que só nos falta, digamos, uma... Por que é que ele ali diz que temos um dispositivo novo? Não temos. Ah, temos a app great para fazer, não temos que chegue fixa. Será que temos aqui? Não, também não temos. Aqui temos, nice. E aqui, 60% concluído, nada. Só vai ver aqui, temos no máximo. Máximo. Não dá. E aqui também não dá. Tam-se-tão. Temos que continuar este tam-se-tão. Se calhar fazemos isto neste episódiozinho. O que é que vocês acham, amiguinhos? Bom, mas antes disso, vamos tentar encontrar a Black Cat. Porque, pelos vistos, ele estava-me a dizer que só falta mais um. Será que só falta mais um, amiguinhos? Deixa-me lá se vocês a veem aí. Abram aí o olho aí nesse mapa para ver se só fazem um. Aqui está. E é mesmo o que falta. Será que a gente ainda vai ver, Zé? Estou curioso. Fazer as missões todas. Eu sei que ela nos vai dar um fato. Aliás, vamos ficar com um fato bem-da-louco. Da Black Cat. Agora, a minha curiosidade era. Será que ela vai aparecer no jogo, amiguinhos? Eu gostava. Se não aparecer agora, certamente irá aparecer mais tarde numa DLC qualquer que irá sair. Sim, porque o Spider-Man vai estar a lançar DLCs do jogo. Com outros, digamos, com outros vilões. Com outros heróis. E acho que nos vamos divertir, amiguinhos. Aqui está o Ricosão Adardo. Solta. Solta para ali. Isso. Vamos fazer só aqui umas manobrazinhas. Estes mesmo doido. É, não é? Tripla espiral. 2% para. Vem. Bora. Uh, esticaste demasiado. Esticaste demasiado a teia, não é? Spider-zão. Bora. Vem. Equipas da Saible aqui em comando. Suicito. Atualização da situação em Gracie Mansion. Ih, o que és que eu faço aqui? Tem-me muito a ver com isso. Tu vais solicitar o que era que seja. Eu tenho que ir ter aqui com a minha amiga gatinha, zé. Aqui. Ok. Estamos cá. Pelo visto, é o último que falta. Mais um local e tenho o que preciso para encontrar a DLC. A última cena que falta é esta, amiguinhos. Vamos ver se a conseguimos encontrar. Ela já deve ter uns 49 milhões em saque. Se a apanhar antes que chegue aos 50, pode ser que mude de vida. Ali. Cá estás tu. Ali está. Oh, não. É a galeria onde está o Tigre de Jade. E agora? Vale facilmente um milhão. Tenho de correr o algoritmo e encontrar a Felicia depressa. Correr o algoritmo? Ok. Vigia concluído. Conseguimos fazer tudo. Encontrei o esconderijo. Tenho de chegar lá antes que fuja da cidade. Nível 44. Burst Cat. E onde é que está isso? Ali? Bora. Oh my God. Será que vamos apanhar, Zez? Estou curioso já agora. Bora, Zezocas. Siga. Conseguimos apanhar os locais. Conseguimos encontrar os locais todos para onde passou a Black Cat. E os assaltos que ela fez. Bora. Uhul. Me amaba é que é no nosso Aranhiças. Aí vai ela. E aí é com cada salto que ele dá. Por de menos. E aí navegar pela cidade é brutal. E aí é se eu conseguisse passar por baixo da ponta era lindas. Mas entretanto já desapareceu. Ui. Já não estamos aí para o sítio certo. Só os covardes é que agredem uma pessoa indefesa. Claro que agredem uma pessoa indefesa. Você não sabe. Bora. Olha. Vai. Isso. E vai. Ah, Zezocas. Spider-Man. Está tudo bem contigo ou não? Bora. Isso. Bem jogado. Boa. Vai. Não. Está tudo ou não? Tá, Zezoc. Como é que é? Está tudo bem contigo ou não quer ajudar a gente? Está foste. Está tudo? Acho que já está. Bora. Entretanto, a missão da nossa quietezinha desapareceu, não é? O que é isto? Ok. Está aqui. Está aqui deste lado. Ok. Ela está. Ricardo. Ricardo. Ela está, Zezocas. Agora aqui estava e já desapareceu. Ah, está ali. Está ali. Acho que é esta. Pelo menos fiquei caído aí que era esta aqui, não é, amiguinho? Será que era? É esta aqui. Bora. Qual é a situação em Calâmbia? Qual é a Calâmbia, Zezocas? Calâmbia. Qual é a Calâmbia? Spazer, me anda na vista. Força letal autorizada, Patrúria. Força letal autorizada. Está, Zezocas? Já foste, não sabe? Já está. Olha aqui. Curtos ou não? Está? Então agora vamos ter que lutar, esquisadamente. Vocês estavam tomando sequerinhos. Tal. Isso. Isso. Bem. Tal. Menos um. Isso. Temos outro. Tu. Anda cá. Está? E agora? Há mais um. Olha mais tipos de saiba. Olha o saiba. Está o saiba. Está todo. Bem. Jogado. Riquezão. Tal. Bem. Então, melhor ficar sem arminha. Olá. Bem. Está a respeito. Nem cheira, Zezocas. Nem cheira. Não. 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 Vem. Anda. Vem cá. Vem. Isso. Vem. Está feito. Mais. Olha aí, Zez. Então, não vejo que eu estou a escapar a situação. Toma. Toma disto. E agora vou acabar contigo desta forma. Está? Toma lá. Ainda leva-me com isto aqui. Bom. Onde é que está a cena da cena? Está aqui. Está aqui deste lado. Está a 300 e tal metros. Da nossa gatinha. Da Black Cat. Mais inimigos. Eu estou a fazer isto sabe porquê? Porque eu tenho que fazer uma série de assaltos e resolver uma série de assaltos em determinados bairros. Que é para focarmos também com o jogo a 100%. Vou dizer que eu também estou a fazer esta cena. A cidade não precisa de mais criminosos. Claro que não precisa de mais criminosos. Não é assim que vi enche uma declaração amigável. Olha aqui. Vem. Está, Zez. É tudo a fatiga ou não? Olha aí. Está sujeita a morrer ou não? Hã? O que é que tu achas? Claro. Olha ali. Vem. Mais. Vem. Porte isto ou não? Está aí. Vais se aleijar. Exatamente. Vem. Nem cheira. O que é isto? Olha aí. O que é isto? Onde é que vocês vão? Estão malucos? Já foste. Ainda está ali mais um. Que fugirem. Bora. Rápido. 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 Explica-me lá. Onde é que tu vais? Hã? Onde é que tu vais? Onde é que tu vais? Está? Nice. Bom. A cena da Black Cat é aqui. Acho eu ou não? Será? Não. Já nem sei. Já perdi a cena outra vez. É aqui atrás. É aqui. É aqui. Comando Sable. Solicito atualização da situação em Moncloon. Ah. Qual atualização da situação? Eu nunca mais vou sair daqui não. Eu depois já vejo isso. Será isto não? Uh. Que raio de sítio é este? Aqui comando Sable. O túnel da liberdade. Antes de haver a Fist era um refúgio para o cheio abrigo de Nova York. Agora está abandonado. Bom esconderijo. Hã? Deve haver uma entrada secreta ou assim. Vai lá. Que eu não vejo nada. Está bem escuro. Qual entrada secreta? Hã? Não se vê nada, meu. Qual entrada secreta? Qual entrada secreta é esta? Hã? Hã? Pode ser vir alguma entrada secreta? É que eu não vi, amiguinho. O que é que eu não vejo a entrada secreta nenhuma. O que é que eu não vejo vocês veem? Localiza a entrada. Ahá. Deixei. Ai é que aquela guarda tudo é tão que rouba. Mas não há sinal de dados financeiros das famílias do crime da mágia. Estará a tentar chantageá-las? Será? É que só me aparece aqui a observar. Não me apetece aqui ler de nada. Onde é ladronas és? O que é isto? Spider, correstes para me vir a redimir, não foi? És querido. E vou fim também. Por isso fiz-te algo que te assenta melhor. Um fato novo descobrimos. Nice. Ai é que loucos és. Isto não pode ter sido tudo um jogo. Ou pode? Um fato negro, meu. Boa da loucos. É que bonito. Spider-Man, a Black Cat acabou de assaltar o arquivo de provas da esquadra. Mais? Como? Isso parece o Fort Knox. Sabes os gados que encontraste? Quando os juntei no arquivo de provas, os gados interligaram-se para amplificarem o sinal e desativaram os alarmes. Ninguém a viu entrar. Ela sabia que eu ia encontrar os gados e que tu os ia dar. Usou-me. Outra vez. O que é que roubou? Só o fato e o equipamento dela. Deixou-me encontrar 50 milhões em saco só para reaver as coisas dela. Foda-se. O que significa que tem algo ainda maior planeado. Uau. Tem de lhe dar valor. Enganou-te bem. Estás-te a rir? Parece que te estás a rir. Tenho de ir. Bom, está feito. Dá muito mais a ver aqui, né, amigo? Olha, o gato está a dançar com a aranhinha. E a prendê-la num jarro contra a vontade dela. Que fofo. Muito fofo. Bom, está feitinho. Já vimos tudo o que havia aqui para ver. Não há mais nada para ver, não é, Zezocas? Só esta parte aqui. Não ouvimos qual é que era o discurso. A primeira vez que apanhei a Felicia, ela estava a tentar roubar isto. Parece que voltou para terminar o serviço. Bom, está feitinho. Bora. Vamos abandonar o local. Já temos um novo fato. Que era isso que nós queríamos. E está feito, Zez. Isso é daqui, não é? Acho que não há muito mais, não é? Será que tem habilidade este fato? É bonito, meu. Estou de negro. Deixa-me lá ver se isto tem alguma habilidade especial. Espera aí que temos aqui coisas novas. Ah, ok. São habilidades novas. Este faz o quê? Acumula carga elétrica nos ataques. Reduz a redução dos efeitos eletroxão. Epá, eu para vos serem muito sinceros. Eu para vos serem muito sinceros. Eu curto mesmo. Ah, já temos os fatos todos. Que nice. Ui, olha este fatinho aqui também. Estão loucos, Zez. Não sabia que o tinha. Este parece o fato do Michael Jackson, não é? Fato de última defesa. Foi implacável. Parece mesmo o fato do Michael Jackson, este fato. Este é o da banda desenhada. Está muito bonito. E este é o da Black Cat. Será que isto tem qual é o poder do fato disto? Nada, estou a usar este. Bom, vamos voltar ao poder que eu curto bem. Que é a colisão de teias, que é esta aqui. E vamos usar o fato dela. Já que chegámos aqui até esta parte. E temos com o fato dela. Bom, vamos fazer mais uma missãozinha. O que é que temos aqui perto para fazer, Zez. Vamos fazer estas aqui laranjas, não? O que é que vocês acham? Bora. Vamos fazer estas missõezinhas laranjas. Depois para o próximo episódio. E ver se conseguimos concluir o de Tom Stone. O do Tom Stone. Companheiros, sempre achei que o Spider-Man não jogava com o baralho todo. Mas isto conseguiu. Confirma-o. Como se aquela área de a Branca Atroz não bastasse, já várias pessoas o avistaram com um fato novo. Olha, já sabe do fato. Como você tem tirada no punk rock, que faz pessoas sãs quererem arrancar os olhos com uma colher enferrujada. Ora bem, eu estive presente no nascimento do punk rock e já da altura... Ah, vai ter que jantar a moscas, mas não quero ouvir. Bora. Bora fazer aqui um desafiozinho. Este Tess Máscara é outro. De vez em quando aparece para lutar comigo. Ele basicamente, o que ele manda a fazer é entalar. É copiar os meus, digamos, os meus golpes todos. Bom, o que é que temos que fazer agora? Isto normalmente vai para uma missão. Ou tenho que apanhar as bombas antes de elas reventarem. Ou tenho que apanhar um drone. Ou tenho que seguir não sei o quê. Vamos ver. Vamos ver desta vez que a missão é que o Tess Máscara tem para nós, amiguinhos. Porque, de vez em quando, acabamos por lutar com ele. E o grande problema é que eu ao fazer as missões dele e ao concluir as missões... Isto é o quê? Vou ser rápido e subtil. Desafio furtivo, ok? Parece-me ser fácil. Tem que ser furtivo. Aqui não podemos dar a mesma estrelha, é isso? E temos tempo, é isso? Podemos ter. Temos tempo e tenho que limpar. Este sniperzinho que está aqui. Talvez estou-me a aproximar aqui dele. Consigo fazer isto, vai. Menos um. Vou ter que limpar primeiro os snipers. Ainda sou uma teca deles. Venho até ali. Vamos esperar que o outro se vire de costas para limparmos este aqui. Agora, o outro vai ter que se virar é de costas. Portanto, temos ali mais dois em baixo. Ui, já os perdi aqui. Será que eu consigo fazer sem esta pessoa que se ver? Acho que sim. Claro, vamos jogar. É isso? Menos um. O outro está, está aqui. Vamos prender este aqui também. Bem jogado. Ok. Vamos ver cá mais. Temos aqui este. Temos ali aquele. Vamos tentar apanhar este aqui. Será que dá? Não. Aqui. Bem. Isso. Bem jogado. Agora, vamos tentar apanhar este aqui. de surra. Sem ser. Sem ser. Vai. Isso. Agora, vamos ter que dar um salto para ali. E um salto para ali. Isso. Temos aqui um para baixo. Vamos acompanhar aqui. Ui. Temos ali um poder de proteção que não gosto muito. um. Calma. Vai. Está feito. Acho só ficar a faltar um. Acho eu, não é, amiguinhos? Não. Ah não, ainda temos aqui dois Vamos ter que atrair alguém Vamos ter que atrair um para lá Será que dá? Bem Bem E agora limpar este aqui Costas Merda Merda, missão falhada, Rick Eu vou ter que puxar a atenção de um para um lado Para depois conseguir apanhar o outro Não percebi porque é que este é que ficou meio alertado Porque dava para a gente o ter limpo Mas ok, bora com calminho Isto é novidade, ainda não tinha apanhado nada disto E é giro, estas cenas são uma da louca Aqui Aqui, vai Minus um Agora vamos tentar limpar já os snipers Aqui, vai Nice Boa Nice Vamos talvez limpar este aqui Que há bocado deu nas vistas Bem E agora vamos tentar subir lá para cima Para apanhar os outros, está há bocado Vamos para ali Está aqui um Um está aqui Fica já aqui E o outro apanha-me-lo de ao lado Este apanha-me-lo ali Bem Bem jogado Bem Este vai para aqui Vai ter que ficar aqui assim Bem Ou merda 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 Ah Rico Onde é que as cajas veio Há bocado só vi um aqui na parteleira Meu Hoje está fixe Esta cena está fixe É que não podemos mesmo ser apanhados Mas ok Já sei Pum Pum Agora só naquela parte É que tens de ter um ganho mais de cuidado Vou ser rápido e subtil Rápido e subtil Rápido e subtil Um já está Apanhado Bem Agora vamos para aqui Bem Bem jogado Agora passamos lá para o outro lado Isso Bem jogado Mas eu não percebi aqui Estes gajos Era só um Onde é que eles aparecem dois aqui Estão ali Ah são dois São São dois Ui Ai meu má conta Meu má conta Ia sendo apanhado Ia sendo apanhado Ora Anda O outro está aqui Também podemos fazer já Boa E agora aqui Vamos ter que apanhar o gajo Que não estiver de costas Ok Aqui Um apanhamos aqui Que é o que está a olhar para o outro Foi aquele que há bocado Não está a perceber Que te entalou E este aqui Vamos ter que ir até aqui E dar-lhe uma destas assim Né Boa O gajo bate ali com os cornes Esmaia Agora temos aqui Um ali E outro ali Vamos ter que fazer isto como Deixa eu ver Para ver se eu consigo Talvez assim Ninguém vê E este aqui Vai ter que ir a seguir Temos uma parede a esconder Este vamos ter que ir até ali E fazer isto assim Bem Bora E acho que já não faltam muitos Acho que só faltam dois Né Aqueles ali Eu vou ter que chamar a atenção Vou ter que chamar uma atenção Para aqui E vou ter que ir Para aqui Talvez Deixa-me ver Como é que a gente vai fazer isto Este vai sair daqui O outro está de costas Eu vou ter que limpar o CB este Aqui assim Muito Calminha Calma Tu já estás E o outro É só ir apanhá-lo Certo Vem Este está em alerta Se este está em alerta A gente vai ter que lhe dar uma destas aqui Assim destas Está feita Mas dá para fazer mais rápido Dá para fazer mais rápido Boa Está feitinho Curtiste ou não? E no entanto Parece que me queres matar Ainda não Tenho muito para aprender Está aí? Bom Fizemos mais um Test Master Vamos fazer mais um Test Masterzinho Curti as cenas do Test Master Falhei ali Duas vezes Duas, três Mas está engraçado Estas cenas estão engraçadas Que o gajo tem que procurar O caminho certinho Para conseguirmos vencer A cena E do Test Master Já apanhámos De andar a seguir drones Já apanhámos De bombas De testemunho a dar rápido Já apanhámos De andar a esquivar Pelo mapa Ainda não tínhamos apanhado De estação furtiva O que foi muito fixo Amiguinhos Bom Vamos ver O que é que vamos fazer mais Passa Passa nada Passa Tu só tens de ficar Caladinho Para Epá Não há mais nada aqui Para fazer aqui perto Já viram Estamos aqui Thumbstone Ou o que é isto aqui Não sei Vamos até lá Para ver o que é que é Deve ser Thumbstone Não Não parece mais nada Para fazer Não parece mesmo Mais nada Para fazer aqui Aparece ali Um daqueles Lananjinhas O que é que será isto aqui meu Erro Fecheiro Não encontrado Vamos ver o que é que o polícia quer E que missão é que ele tem Para nós Não é amiguinhos Zés Eu acredito que já tenha sido no canal Ou ainda não Eu acho que já assino no canal Ricosão Zés está com uma qualidade Mas com uma qualidade O Ford's Horizon A 4K Eu nem vos quero dizer nada Porque é para vocês não se assustarem Mas está um bocado para o monstro Amiguinhos O que estava nos discos rígidos Vai desaparecer Vai O grande Willy não escapa tão facilmente Vou recuperar os discos Bom lá vamos ter que nós ir apanhar os discos Tem Ok Pensa Pensa Todas as provas analisadas Têm etiquetas RFID Devo conseguir encontrar os discos Se seguir as etiquetas Tem que ser rápido Vais ser rápido É isso Então vá Bora É só seguir as etiquetas RFID O que é que quer dizer Eu gosto com o Jameson Mas algumas pessoas concordam com o veneno Que ele diz sobre mim Quer dizer Os homens do Fizz Que roubam os discos À polícia E a culpa disso é minha Enfim O mais importante É garantir que o Fizz Que não se safa desta Bora Vamos a chegar Amiguinhos Está para aqui Mais ou menos perto Está Está para aqui Para o lado direito Para ali Ui Chegamos De boa de inimigos Ui Vou ter que recuperar os discos Está às provas Todas as décadas Parece que ainda não destruíram os discos Vou arruinar a festa De boas-vindas E é o que? De forma stealth Ou é a bruta? Vamos tentar de forma stealth Para já Não é? Não são tantos assim Até podemos fazer isto de forma stealth Ui Temos ali um sniperzão Então Não é? Velho demais Não acredito que o chefe Não acredito que o chefe Não conhece o seu Bora Cuidado Temos um Vem Este sniper Estás demasiado distraído O sniper Curtos ou não? Olha aqui por trás Estim Tal Pumba Dormiu Ok Onde é que temos mais? Temos aqueles Exocali Está a dormir na baliza Se não pões a pau Fica já servido de carpete Temos ali aquele Zé que está ali Que eu nem me tinha percebido Que ele estava aqui Vai ficar já aqui Servido de carpete Bem Temos ali mais dois Este aqui Vai ter que ficar Carpeto aqui Não é? Não dá? Ok Este fica aqui Bem Boa Bata ali com os cornos Para desmaiar Este Já o podíamos ter Passado aqui Não? Dá-me tantos pés Dá-me tantos pés Dá-me tantos pés Vai lá Tuba Então Estás com medo? Medo? Nunca Zé Medo Nunca Medo Nunca Este já está Temos aqui um deste lado Vamos ter que apanhar De costas Antes que eu veja o amigo Abatido Bem Bem Isso Nice E agora Só falta um Está ali É Zé Tudo bem contigo? Eu não quero dizer a gente Já está Só isso? Estão todos É isso? Já vi que desse mais luta Por causa de um smartphone novo Uhul Está tudo apanhado É Zé Nice Ainda dá para arrancar aqui A tampa ao carro E dá para roubar as peças Ótimo Agora só tenho de entregar isto Na esquadra de Hell's Kitchen Bora Eu acho que não vai ser tão fácil Bora Gostava de ver a cara do Willy Quando souber o que aconteceu Aposto que se vai engasgar Com o champanho da prisão Champanho? O homem tem direito a champanho da prisão? Ah está certo então O homem tem direito a champanho Pronto Eu sei que fique mais descansado O homem tem direito a champanho Aqui Agora dá muito Não dá a prisão Bem Bem jogado Agora quer ver tu falares mal de mim Oh seu polícia Fala lá mal de mim agora Não vai a lado nenhum Tenho os discos roubados Espera aí Vais dizer-me que só por acaso Sabias onde estavam? Se calhar tu e o Kingpin Estão mesmo a trabalhar juntos Porra assim A sério? E eu ia roubá-los e devolvê-los? Achas mesmo que eu não tenho Nada melhor para fazer? Oh não O que é? Mísseis! Mísseis? Abriga-se! What the fuck? Ei! Isso foi um exagero Não acham? É? Tipo Vou ter que me despachar É isso? Não casa Talvez estás Maluco Ou fazes-te? Hã? Talvez estás Maluco Ou fazes-te? Mas estes cachos Aparecem-te com missas Do nada Estou a ganhar-nos com tudo o que tem Aí é lá em baixo Cê Bora Salta Faz uma queda destas Tudo isto por discos rígidos Tá? Goste não Olha aqui Salta Vem 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 Ah Estás mal a acertar Eu não gosto Quando me acertam Vem Vem Anda cá Anda cá Vou te fazer uma destas Vem lá Estão Vem Isso Vem 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 Não. Ainda mais? O helicóptero? O que sou minha? Onde está a chegar o helicóptero? Mas está o meu gajo. Está? Já estava tudo morto, afinal não estava. Já deve haver homens do físico lá em cima. Tipo. Ai azê. Ai mas bateca deles meu. Os gajos querem mesmo roubar as provas. O que é isso? Vai. Isso. Vai. Vai. Isso. Boa. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Sai. De aqui. Você está a arder. Está? A área do outro lado. E agora acreditas em mim? Ou achas que eu estou trabalhando para o físico? Deixa eu ver o que é que ele diz. Deixa lá ver o que é que ele diz. Será? Enganei-me a teu respeito. O Jameson bem que se pode ir bichar. Sabe bem ouvir isso. Uma pergunta. É verdade que vens do outro mundo? Sim. Chama-se Queens. Adeus. Zezina está ali vermelho. Está ali uma cena vermelha. É mesmo parvo este jogo. Bom Zezocas. As missões secundárias até estão engraçadas. Dá para um gajo passar um bom momento a fazer missões secundárias. Para vos serem muito sinceros. Eu tenho a emoção que vai ser o meu primeiro jogo de sempre que eu vou platinar. Eu nunca fui muito ligado a troféus nem nada disso. Normalmente o Rickson acaba o jogo uma vez. Acho que dos poucos jogos que joguei três vezes estará assim da Last of Us. Mas por mim é o melhor jogo de sempre. É um jogo que eu amo. Curto mesmo. Da Last of Us. Por exemplo. Agora eu não vejo aqui mais missões. Temos ali uma missão à frente. Mas de resto. Deixa-me lá só olhar um olhinho para o mapa. Olha. Tens aqui um. Olha aqui. Dois. Pois. Tens aqui uma teca de missões. Não penses que. Ai. Como que era assim. Isto é o que? Estamos sem rede. Missão secundária. Caça aos gambozinhos. Missão secundária. Tic tac. Missão secundária. E uma série de teca de missões secundárias. Se calhar é aqui como vou-se entrar no próximo episódio. Ataque ao castelo. Missão secundária. E tomstone. Prepare-se para a missão secundária. Ah. Bom. Para onde é que vamos? Vamos tentar fazer isto aqui. O que é que vocês acham? Vamos. É que estava-me a aparecer isto. Será que eu desativei no mapa? Eu devo ter desativado uma merda qualquer no mapa. De certeza. Deixa-me lá ver o que tu fizeres. Remover destino. Canais sociais. Legenda. Mas está tudo ativado. Por que é que as missões agora não me estão a aparecer? Que eu não estou a perceber. Ah. Oh. Acabei de passar pela missão. Tipo. What? Oh. Ah. Já está feita. Já está feita. Recompensas. Ah. Voltar a tentar. Está feita. Já percebi. Vamos tentar escorrer aqui este crime. Por isso é que estava a achar estranho. Estava a aparecer assim. Também não me está a aparecer nem sei de uma. Só me está a aparecer aquela laranja tão longe. Vamos jogar. Espera aí Zé. Vamos jogar. Isso. Anda cá. Tirou isto. Bem. Ah lá. Está meus amigos. E vocês agora chegam aqui. E pensam que são os melhores do vosso bairro. Não. Não é. Não tens hipótese mano. Mas é que não tens a mesma hipótese. Não tens a mesma hipótese. Não tens a mesma hipótese. Então. Agarraste-se assim a parede. Está. Olha aqui. Para trás. Caralho. Comechou ao mesmo tempo que eu arrebentei com o gajo. Vocês já viram? Está? Bom bateio. Está feita? Boa. Está feita. Está feita. Vai. Quer dizer. Que de resto está tudo feito então. Por isso é que só te aparecem estes aqui. Não é Ricardo? Ora. Nivel 46 mano. Mais um pontinho de habilidade. Acho que vamos ter que continuar a apontar pontos de habilidade. para conseguirmos as cenas ao máximo. Mas só. Ui. O que é isto? Olá. Bom amigo. Charlie Brown. O que é isto? Tudo bem com vocês? Olá. O que é que a missão aparece para aqui? O que é que será? O que é que tu queres? Atacar. Atacar. Não importa dar autógrafos. Mas nada de selfies. Mais maluco. Mais maluco. Olha. Oh shit. O outro ficou onde? Eu não percebi onde é que ele ficou. Na casa. Não fuja. Não fuja. Não fuja. Não. Não fuja. Não fuja. Não fuja. Não fuja. Tenho de ser honesto. Os propulsores ajados são brutais. Curtes? Eu também curto meu. Mas era se tivesse uns. Tu andas a voar e não precisas de nada dessa bocadinha. Oh aranhizo. Bora. Vamos até ali fazer aquela missãozinha. Que já estamos a ver para ir atrás daquela missão. E está sempre a aparecer qualquer cena para fazer. Bora. Vem. Atenção unidades. Há indivíduos armados a atacar um transporte da policia. É sempre a mim mesmo assim. 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 Vocês e mais o tua porcaria do coisa. Mas estou-me sempre a atacar. Olha. Olha aí Zé. Estão agora. Estão malado isto. Mas tu és maluco ou o que gordininho. Ahn? Vem. 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 Só vocês são cada vez menos. Eu é que sou muito rápido sempre. Prepara-te. Eu é que sou muito rápido sempre. Prepara-te. Eu é que sou muito rápido. Tenho de tirar a arma do gás. E este também ó. Sai. E tu também. Vamos lá disto. Não deixe de tirar. Não deixe de tirar. Não deixe de tirar. Que escapatório brutal Zé. Vá lá se goste. Ai esta foi linda. Bum. Lá da parede. Sai de tudo aí Zé. Eu vou-te colar. Ali. Olha aqui. Olha cá. A parede. Ainda não está. Ai. Não está Zé. Estou aqui. Está. Estás aí melhor. Vou já tratar de ti. Ficou descansado. Salta lá para cima. Vá. 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 Agora tirou. E agora tenho de fazer mais qualquer coisa. De certeza absoluta. Vá. Tirou. Protegiu. Ah. Esse és o maior Homem-Aranha. Tu és o maior. Vá. Bora. Vi aqui uma missão qualquer para fazer. Está lá em cima agora. Agora que estás bem podia contar umas piadas sobre estar queimado com a polícia. Mas vou-me conter. Ah. Era a polícia que estava a chegar. Estava a ver que estava a chegar mais reportos. Bom, temos aqui mais uma para fazer, mais um desafio. Vamos ver que desafio é este, o Tressmaster, para fazer, que eu não faço puta ideia do que será este desafio. Será que é mais um daqueles stealth? Ou é de andar a seguir alguma coisa? Ou é de apanhar as bombas antes de elas explodirem? Bora ver. Bacana. E depois está engraçado, que vocês pegam numa missão e podem fazer com um amigo vosso. Se me vêm, matam o refém. Vocês podem fazer isto com um amigo vosso. Não sou ninguém. Sou este, estou aqui, olha aqui. Ah? Calma. Bora. Ah? Boa, está feito. Pelo menos o gajo estava alertado, já lhe demos cabo. Deixa-me lá ver onde é que há mais. Sou uma teca deles, olha. Estão ali dois, está ali outro. Vou ter que limpar este aqui que está dormindo na beliza, não é? Este vai ter que ficar já. Barra, deixei fogo que ganho. Bem. Agora vamos ter que arranjar aqui uma negra. Vou limpar o cv este. E ao outro, sem o outro se aperceber, não é? Este vai ter que ser assim. Eu tinha aqui uma cena que eu não uso, que é isto aqui, acho eu. Deixa lá ver. Acho que é isto assim. Isto. Vou fazer assim. E o outro, quando passar ali, acho que fica preso. Quando começar a usar aquilo, os gajos fazem rondas, ficam presos. Olha, aquele gajo ali, se avançar mais para a frente e tal. Tal. Viram? Usares pouco aquilo. É giro usar aquilo. É giro, não estávamos a usar aquilo. É uma cena fixe para usar. Pelo menos quando estamos a fazer missões em Stealth. Muito louco. O gajo atira para a parede, aquilo é uma espécie de um infa vermelho. Assim que eles cruzam o fio em infa vermelho, aquilo dispara e puxa. Está muito louco. Agora, vais fazer mais uma missãozinha ou outra. Eu tenho que vos trazer episódios de missões secundárias. Mas para quem curte, tenho que trazer à volta dos 40, 50 minutos. E em 4K, que é um bocado complicado, não é, Zez? Temos de trazer uma qualidade um bocado para o monstro, para o canal, não? Bora. Bom, o que é que temos mais para fazer, Zezocas? Há de haver mais qualquer coisinha para fazer, não? O que é isto que aparece ali? Ah, é, está-se quase. Epá, isto tem que haver mais qualquer coisa para fazer aqui perto, não? Olha, temos ali uma daquelas do Harry para fazer. Claro, vamos fazer aquela do Harry que está ali à frente. Só para variar, para não estarmos sempre a fazer a mesma cena, não é, amiguinho? Vamos fazer aqui estes do... Aqueles laboratórios que foram deixados pelo Harry, pela mãe dele. Bom, aliás, ele é que está a seguir... Ele estava a seguir os... Os caminhos da mãe. Como ouvinte de longa data, está de volta. Como sempre, agradeço o seu serviço à nossa bela cidade. Que novidades tem? O senhor Jameson sabe que eu sou seu fã, mas acabei de ver o Spider-Man em ação. Achei-o impedir que os homens do Wilson Fitt que voltassem a roubar os pincos rígidos. Ele é um tipo às direitas. Era? Ele está sempre contra nós. Está sempre contra nós. Ou é porque temos algum interesse na cena, ou porque estamos a fazer a cena mal, ou porque somos mentirosos, ou porque estamos ligados ao outro, ou porque sei lá. Sempre, meu, sempre. Bom, rastreio de vida selvagem. Vamos ter que ir a procurar aqui de vida selvagem. Talvez aranha. Eu não faço ideia. Bom, esta estação monitoriza chips e GPS colocados em pássaros e outros animais. Ok. Recolhe dados do ambiente, algo que a minha mãe queria, e ajuda a desenvolver a tecnologia GPS da Oscorp Biotech, algo que o meu pai queria. Por isso, deve ser segura. Espera, mas que sim, né? Eu devia ter-me lembrado de te dizer para não perderes tempo com isto. Ei, esta tecnologia pode ajudar-me a encontrar o Spider-Bot que perdi. Spider-Bot que perdeste? Ok, amplifiquei o sinal de localização do outro Spider-Bot. Agora pode localizar o irmão. Perdi o sinal do outro Bot no parque. Por isso, é lá que vou largar este. Agora vamos até ao parque para ver o WhatsApp, hein? Nada de anormal. Vim só passear o meu Spider-Bot no parque. Como qualquer pessoa. Ok, aqui. Lançar o Spider-Bot. Ok. Está a detectar o sinal do outro Spider-Bot. Vamos lá ver o meu verão. Engraçado, meu. Estamos a dar com o mar nisso, é isso? E agora? Ah, ali em cima, ok. Bora. Missões muito malucas, né, amiguinhos? Será que o mil do apanhão e o voo para casa? É muito melhor do que qualquer brinquedo no mercado. Passas aqui, não? Não passa. Bora. 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 Vai-me levar até ao outro Spider-Bot ou não perdemos. Bora. Bora. Isto não assusta ninguém ou a aranha meio pequenininha? É que pelo aspecto não me parece ser pequenininha. Parece ser grande até. Aí, mas está engraçado. Nas cenas que eles fizeram. Ok. Passou aqui. Duas bolas de basket. Lixo. Leva-nos a conhecer a cidade por outra perspetiva, não é, amiguinhos? Ui, ui. Uh-oh. Ah, tu queres ser o gajo? Levou-me, já me apanhou o pombo. Ah, fomos já com o outro. Ele apanhou-me, levou-me-nos ao pé do outro. É o outro Spider-Bot. Apanhei um criptomaníaco com penas. Agora que sei onde estão os dois, vou organizar uma missão de resgate. O Ellis fez-me um grande favor desta vez. Gostava de lhe poder agradecer. Bem simples esta e engraçada. Tenho trabalho a fazer nestes Spider-Bots antes de os poder largar no mundo outra vez. Bem simples e engraçada esta missãozinha, amiguinhos. Viram? O que é que temos aqui perto? Bora. Vamos tentar fazer mais uma missãozinha a Stealth. que eu curti, aquelas do Taskmaster. Não são do Taskmaster essas, são de quem? São do Taskmaster, são. São aquelas que são deixadas na cena. De lá, devia lutar connosco outra vez. Não sei quantas vezes é que ele luta connosco. Aqui está. Bora. Olha o gajo. Vai-nos explicar outra missão. O que é que é para fazer nesta missão, não sabemos. Mas vamos descobrir já, 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 de sequer. Vai, depois no próximo episódio, se calhar vou tentar fazer aquelas missãozinhas secundárias que estão espalhadas pelo mapa, as do Thumbston. Ah, antes de terminarmos este episódio, vou tentar ir outra vez ao norte, ao cemitério, para ver se consigo falar com... na campa do Thumbston, que eu buguei isso. Não sei porquê, mas bugou para mim. Vamos apanhar este. Bem. Menos um. Temos um ali. E temos outro gajo aqui. Este vamos ter que lhe dar assim, desta maneira. Sem ele se aperceber. Aquele ali, está ali de costas, vai ter que tombar também de outra maneira qualquer. Está ali, eu vou ter que ir até ali. E vou ter que lhe dar aqui assim. Está feito. Entretanto, ative esta cena aqui, Rick. Isto é importante, pode vir a precisar. Agora, vamos ter que ir apanhar. Aqueles dois estão ali daquele lado. Aqui. Este aqui, se calhar vamos ter que fazer isto de maneira diferente. Assim. Merda. Consegui? Boa. Vamos jogar. Será que ele vai vir até aqui? Não, mas eu posso chamá-lo assim, desta maneira. O gajo vai vir até aqui e ele vai se entalar. Este aqui, se calhar, vai ficar já aqui. Porque ele já está nas costas, vira. Temos é um sniper ali em cima que já passou milho duas ou três vezes por mim. E que não me está a agradar. Temos dois aqui do meu lado direito. Mas se calhar, antes que isto esteja barraca, eu vou já tratar de um sniper ali daquele lado. Que é a melhor coisa a fazer. Temos quantos aqui? Não há nada. Não há nada. É só ficar... Ui... Espera, espera. Temos ali um gajo bem alertado, não é? Olha a impressão minha. Não. O que é que se passou, afinal, que eu não percebi? O que é que ele deu ali, aquele uptop do Unidade 1? Quantos é que faltam? Faltam dois ali daquele lado. Como é que a gente vai dar a volta a isto agora à costela, Zés? A gente vai ter que atrair um ali para aquele lado. Vamos ter que atrair um ali para aquele lado. E vamos ter que apanhar um deles aqui. Deixa-me lá ver o que é que eu vou conseguir fazer. Este ficava já aqui. E o outro ficava ali. Mas para isso, eu tenho que atrair um para ali. Chumar este para aqui. Este que está distraído, vai ficar aqui já agarrado. Ah, o outro viu, acho que eu trato. Não pode. Claro que é a imaginação tua, Zé. Então não vejo que é a imaginação tua? Está feito. Acho que é o último e está tudo feitinho, amiguinhos. Nice! Claro que isto dá para fazer de uma forma mais rápida e com mais estilo e tudo mais. Só curto fazer com calma, dentro do bom timing. Bom, terminamos por fazer mais uma missãozinha de quê, amiguinhos? Já está feito, não é? Já vamos com 50 minutinhos de vídeo. Acho que já está bonzinho por hoje. Vamos... E mesmo assim, acho que ainda temos muita coisa por... Ah, íamos terminar no cemitério. Certo, foi isso que eu prometi. Que íamos fazer. E não estamos muito longe. Vamos outra vez ao cemitério do tio Ben, que fica a campo ali. Porque no episódio passado... Oh, desduso! Houve malta que me disse... Rick, não há uma cutscene, mas ouves o tio Ben a falar. E o tio bugou... O tio bugou... O tio bugou... Pelo simples facto de que tu... Ahm... De que tu estavas a ouvir a polícia ao mesmo tempo. Mas antes disso, eu se calhar vou mudar de fato e vou com o fato normal do nosso Homem-Aranha nisso. O fato de origem... Que é este aqui. Até podíamos ir com ele rasgado. Mas não vamos. Vamos com este aqui normal. Que é o fatinho de origem do nosso Homem-Aranha. Vamos até lá, amigos. Entretanto, temos ali também uma cena de fight ali para fazer. Mas vai ficar para um próximo episódio. Aqui deste lado, junto ao tio Ben, também tem muita coisa para fazer, como vocês já viram. Temos algumas mochilas para apanhar. Temos crime para resolver. Como por exemplo, este crimezinho aqui para resolver. Bora. Que tal, Zé? Estás bem? Eu não quero dizer a gente. Tu já foste. Este também já foi. E agora ele dá o salto e pira-se. E agora temos que ser quadra-clicados. Não é? E agora vamos seguir atrás dos outros. Bora, siga. Virou. E vamos atrás do outro cá. Siga. Ah, não. Eles estão aqui, Zé. Eles estão aqui. Vem. 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 Opa. Vai jogar, não? Nice. Vamos lá. Tu levas com esta portinha para não teres a mania que és... Mal, percebes ou não? Tá? Ou há mais? Não, está feito. Isto parecia um filme distópico de ficção científica. Vamos embora. Está feito. Menos uns inimigos, não é, miguinhos? Aqui temos outra missãozinha para fazê-la mais para a frente. Aqui temos uma mochila para apanhar quem não sabia. Junto aqui à cena do tio Ben da campa. Nem sabia isto. Olha, vira o comando outra vez. A gente vai deixar de ter que passar esta conversa, temos que deixar passar esta conversa e ir ao tio Ben. Vamos ver isto. Apanhámos aqui uns desenhinhos que ele terá feito no passado. Desenhos falhados de fatos. Ah, de fatos falhados. Nada mal. Mas acho que... E logotipos também. Já expertei as minhas preocupações com a brutalidade da Sable International. O nosso próximo ouvinte viu tudo em primeira mão. Conte-nos o que viu. Estávamos todos a protestar contra a Sable. É o que que era? Acho que era aqui, mano. Acho que eram estas duas aqui, não é, miguinhos? Vamos deixá-los falar. É o risco de dar demasiado poder a uma entidade. Pode abusar dele. Tenha em conta que se lhes fizer frente, poderá haver consequências. Cabe-lhe assim decidir se é um risco que vale a pena correr. Para mim, claramente vale. O espantoso foi que o Spider-Man nos libertou. Sim, pois é o que acontece quando supostas autoridades violam a lei. Comparados com elas, os outros violadores da lei não parecem tão maus. Obrigado por ligar, mas estamos sem tempo. Eu acho que não vai acontecer aquela cut cinzas. Acho que não vai acontecer. Porque o jogo bugou para mim mesmo. Eu acho que nem o desafio que consigo fazer. Que é aqui, olhem aqui. Aqui supostamente devíamos dar... Aqui, comando. Qual é a situação em God's Acre? Porra, mano. Assim é complicado, velho. Está sempre a haver conversa, meu. Por mais que eu queira, não dá, Zez. Por mais que eu queira, não dá. Não dá, mano. Não dá para fazer nada, amigo. Eu acho que já tenho. Será que já tenho? Como é que se chama? Ah, ainda temos 50 fotos secretas no jogo. Há 50 fotos secretas. Que nem sequer são aqueles sítios que tu tens que ir fotografar aqui. Olha aí. Deixa-me lá só. Já agora para terminarmos. Deixa-me lá só ver aqui uma coisinha, amiguinhos. Que é isto. Não, não é nada disto. É isto. Onde é que estão os troféus, Zez? Visão geral. Deixa-me ver. Troféus. Big Raider, Spider-Man Superior, Dormenatmo, troféu oculto, mochila às costas, rastro, tem aqui uma... Vigia de bairro. Fato de ocasião. Alcança incrível para ver o curto punhos de fúria. Caça espiões. Investigação e desenvolvimento. Chegada dos demónios. Reunião dos seis. O fim. Viva a ciência. Fabrica 15 melhoramentos. Derrota ao Fist. Derrota ao Lee. Derrota ao Electro. Derrota ao Scorpion. Derrota ao Shocker. Atravessa aos terraços. Conclui a conquista. Não sei do quê. Conclui. Fabrica. Realiza. Conclui. Presta homenagem ao túmulo. Já está feito. Ficou feito. Só que não deu a conversa porque bugou. Porque quando eu vim cá, naquele episódio que vos mostrei, quando íamos visitar, estava a polícia por trás a falar. Então os áudios sobrepuseram-se e o áudio do tio Ben a falar connosco que acabou por não sair. Bom, amiguinhos. Vamos ficar aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de missões secundárias. E se vocês querem que eu continue a... Se vocês quiserem que eu conclua o resto das missões, é só dizerem de arrebentarem com esse pãozinho do Electro daquela forma fantástica. E o riquezão tem tudo. Primeiro, os refluxos escapam. Gostaria de ter uma espelha fácil para avaliar. Não, mas é tudo bem contigo ou não? Livra-te-lhe. Tá. Bem. Mas já estou a ser seguido ali pelo caminho que vai parar a seguir. Bem. Pois dá. Agora vais ter que ativar esta situação aqui. Agora, tiras isto daqui. Vai. 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 O que é que tens em posse? Esquece isso. Vai. Foi uma pesquisa divertida. O tiro ou não? Mas já acabou. Está feitinho, é? Bom, agora sim. Vamos terminar. Vá. Zezocas. Não se esqueçam de deixar o likezão. Se quiserem acompanhar mais rapidamente, tem o linkzinho na descrição para não perderem nada ou para perderem os que já foram feitos, para não perderem os que já foram feitos, para acompanhar a sério. Com vocês é rico fazer. Não se esqueçam. Hoje, dois de FIFA, temos o Forzas. Está tão lindo em 4K, mano. Eu não vos digo. Vamos ver. Com vocês é rico fazer. Até à próxima e fui. Obrigado. E aí